Vamos ao segundo tema. A minha história de organizador de eventos aqui nos Açores. Eu comecei a organizar eventos, porque cá nos Açores era um continente que nunca tinha organizado provas, nem passeios, nem coisa de nunca. Nem sequer me tornei de xadrez, nada. Quando cheguei cá, conheci o Nando, o Nando portanto, Fernando Ferreira. Ele é conhecido pelo Nando. O Nando neste momento trabalha na Mondbike, que é uma loja de bicicletas que fica aqui num parque industrial aqui mais em cima, que foi onde eu comprei a minha bicicleta. Aliás, ele trabalha lá, mas não foi ele que me vendeu. Foi um colega dele. Acho que ele estava de férias quando eu fui comprar esta bicicleta. Ok. O Nando, na altura, tinha a sua própria loja de bicicletas em Ponta Nalgada, ali. Perto de um sítio onde eu estive a morar há muitos anos. Perto ali do bairro económico, que chamava-se a Green Bike. Ficava assim, tipo numa, quase numa cava, a loja. Eu conheci-o porque precisava de comprar o material. Perguntei, apá, onde é que há material de bicicletas, não sei o quê, e encaminharam-me para lá. Foi lá que o conhecia, ele e a esposa Nalta, Helena. Ficámos amigos. E foi também por ir à loja dele que eu comecei a conhecer muito a malta das bicicletas, inclusive a malta daquele grupo que eu já falei aqui várias vezes, que era um grupo que se juntava nas portas da sociedade todos os domingos de manhã para ir treinar. Essa malta foi feita à loja dele. E comprava-lhe o material a ele. E eu fui, fui conhecendo-nos lá aos poucos. De vez em quando aparecia um, de vez em quando aparecia o outro. Às vezes eu estava lá e pronto. Há uma história com o Nando que eu tenho que contar, noutro dia qualquer, que foi a primeira vez que eu comprei sapatos de caixa. Foi uma namorada minha que me ofereceu esses sapatos e comprou-os lá. Que são iguaizinhos aos que eu uso hoje. Que são os simones. Iguaizinhos, iguaizinhos. Exatamente iguais. A primeira vez que eu gostei sapatos de caixa foi num treino de bicicleta com o Nando. E foi muito cómico. Mas pronto, ainda quero agora estar aqui a interromper o filme à minhada. Conheci o Nando, começámos a treinar. Às vezes até, às vezes íamos jantar lá à casa deles. Ou íamos todos jantar fora, os quatro. E nisto eu comecei a ter aquelas ideias de começar a organizar coisas. Na altura, acho que ainda não trabalhava na loja das motas. Eu já trabalhava no ginásio. O ginásio ainda pertencia à Marques da Militada. Portanto, eu não tinha o apoio do Natel. Só tinha muita vontade de organizar coisas. A primeira prova que eu organizei foi completamente sozinho. Sem ninguém por trás a ajudar. E foi um fiasco. Fiz uma prova no Pinal da Paz. De autorização para usar o espaço. Apareceram. É para a salvo do erro. Três ciclistas. Um deles era o filho do Luís Raposo. Também se chama Luís Raposo, acho que foi. Mais um ou dois fulandes putos que eu não conhecia. E o Nando. É pá, e o Nando. Claro que o Nando ganhou aquilo de olhos fechados. Mas o Luís Raposo nem sequer fazia BTT. Só gostava de fazer Dalmelo. Aquilo de prova foram três voltas ao circuito. E o de Raposo, a meio da primeira volta, já estava a dizer. É pá, não gosto disto. Tipo, gosto de BTT. Não sei. Eu lembro-me que o Nando, pá. O Nando foi sacana. Porque ele conseguia fazer dez voltas àquilo, se ele quisesse. Mas ele, aproveitando-se da minha inexperiência. Eu não sabia bem quantas voltas havia por ao circuito. E disse, é pá, oito. E eu, o quê, cabos? Não. É pá, não, não. Duas voltas, cabos. Duas voltas. E eu, pronto, é pá, três voltas então. E então foi uma prova que durou um tempo. E no três voltas, ele fez aquilo. Enganou-me bem. Depois de ir para a frente, eu usei circuito muitas vezes, para fazer provas do pior da paz. É pá, mas aquilo quando já era a sério. Já quando está para os campeonatos e não sei quê. Não era, três voltas. Três voltas era para os campeonatos da produção. Era um pai dez ou oito, uma coisa assim. Pronto. Então o Nando ganhou essa. Depois, como o Nando tinha a Loja das Psicletas, eu disse, homem, tu não queres fazer uma parceria? Começámos a organizar provas juntos. Pá, tu tens a Loja das Psicletas, é bom para ti, porque a Loja das Psicletas depois vem cá a comprar o material, não sei o que mais. E ele, vamos, cabos, vamos organizar. E foi aí que começámos a organizar algumas coisas, inclusivamente. A primeira prova que eu organizei depois desse fiasco no Pinal da Paz, foi uma rampa nas capelas. O Pedro Gais, nessa altura não era o Jorge Mudeiros que brilhava aqui, havia cá um outro rapaz da Marinha, que era o Pedro Gais. Pá, o Pedro Gais era um gajo que tinha uma saudade invejável. O Pedro Gais andava sempre picado com o Jorge, mas ele era um bocadinho melhor que o Jorge. O Jorge Mudeiros não estava no seu melhor. O Pedro Gais talvez porque também vinha do continente com outros conhecimentos, treino e não sei o que mais. O Pedro Gais é que ganhava tudo aí. Mas é engraçado que essa prova, essa rampa nas capelas do Maranhão era um contrarrelógio. Pá, e com 10% de mera inclinação, uma coisa assim. Essa prova não foi ganha nem pelo Jorge, nem pelo Jorge. Porquê? Porque havia, é pá, dois ou três indivíduos ali daquela zona, das capelas do lado norte, que tinham bicicleta de estrada. Mais ninguém tinha bicicleta de estrada. Inclusivemente esses indivíduos não faziam o BTT, eles só faziam o ciclismo de estrada. É pá, e os gajos limparam aquilo, acho que foi o João Paulo Amaral, que ainda hoje é um campeão, ainda faz provas, ainda ganha provas de atletismo, BTT, ciclismo, olha a todas. Salvo o RR que foi o João Paulo Amaral ganhou isso. Depois na edição do vídeo vou pôr aqui fotografias, que eu tenho fotografias disso tudo. Tenho fotografias da entrega dos prévios. Inclusivemente tenho uma fotografia do Jorge Mudeiros com um filho ao qual ainda pequenino, que é o João Mudeiros que agora anda ainda a voltar a Portugal e não sei o quê. Era pequenininho, só tudo. Portanto fiz essa prova nas capelas desta cama. E a seguir passei para o BTT. Entretanto já estava a trabalhar na Açorgete. Mudei para a Açorgete porque eu lembro que a prova que fiz a seguir foi num terreno, no Pico da Pedra que pertencia ao meu primeiro patrão. Eu tive três patrões. Nessa loja das motas. Um deles só durou para aí três dias. Três patrões diferentes. O meu primeiro patrão também era topo das motas e das bicicletas. Ele tinha um terreno onde treinava às vezes de moto. Ali no Pico da Pedra. O terreno que tinha... Era um terreno pequeno mas o circuito era engraçado. Fazia para aí 700 metros de circuito. Tinha uns loopis. Tinha assim um topezinho. Onde nós montámos uma tenda grande que os circuitistas conseguiam passar por dentro da tenda e a meta era ali para esta tenda. O circuito era pequenino mas tinha tudo o que era preciso para alcançar um 10. Então a minha segunda prova foi aí. E chamava-se Super VTT. E o pessoal gostou. A malta disse é pá gostarmos, gostarmos faz mais. E eu ok. Isto tudo com o Nando ainda a ajudar-me a fazer parceria comigo. A terceira prova já foi uma coisa já com algum arcabouço digamos. Era uma prova em linha. Já há muitos anos que não se organizava provas em linha da Edson Miguel. E depois tinha a particularidade além de ser uma prova em linha era em BTT. Era trilhos. Apanhava tudo. Apanhava alcatrão, trilhos. Partes que tinham que caminhar com o descimento às costas. Tinha partes que não eram coronontadas. Como é que é dizer? Era um troço de selegação. Eles tinham um X tempo para ir marcar passagem. Eu já vou descrever como é que foi esta prova. Então esta é a terceira prova que depois começou a fazer parte integrante dos meus campeonatos. Depois eu vim para a frente. Comecei a fazer isto um bocadinho mais organizado e afiou um campeonato com várias provas ao longo do ano. E de vez em quando arranjava-se uma prova à outra extra-campeonato como apontava para o campeonato. Isto fora passeios e outros tipos de eventos. Portanto, esta prova era gira e a partir daí começou a fazer parte integrante do campeonato da Ação Jet em Natel. A prova era, chamava-se Grande Prémio da Lagoa. E era basicamente dividida em quatro leques. A primeira leque começava aqui na avenida principal da Lagoa, mesmo aqui no centro. E o pelotão dirigia-se em passe de aquecimento até à partida a sério, digamos. Que era ali no princípio do caminho da mediana. Agora para estar a explicar, assim acima dos portões vermelhos um bocadinho onde começa a terra. A partida era aí. Depois, a segunda leque era fazer o caminho da mediana todo. A terra é, acho que aquilo chama-se Chão do Leite de Água. Viravam à direita, sempre em terra. Entravam dentro do Parque da Macela. O caminho passava para Alcatrão, mas é dentro do Parque Forrestal, que é o Parque da Macela. E aquilo era uma subida em asfalto estreitinho, mas muito íngreme. Muito íngreme. E, pá, aquilo ainda sobe para aí dois quilômetros e meio, talvez. Essa leque era cronometrada, portanto era a dar na série. E terminava mesmo a subir a série. Acabava lá no mirador do Parque da Macela, lá no topo. Tenho uma história engraçada de um ciclista. Quando chegou aí, portanto, acho que era o Pedro Branco o nome dele. Havia um tempo limite para entrar nesse controle. Porque eu não podia ficar ali o dia todo à espera do pessoal, não é? Para que chegassem. Até tive que estabelecer um tempo limite. A partir desse tempo, quem entrasse fora desse tempo estava desclassificado. Eu lembro-me que, como sempre, não tinha quase ninguém para me ajudar. E vi-me a Felipe para pendurar a bandeira da meta. Pendurei aquilo entre duas árvores. Pá, mas estava baixinho a bandeira. Porque eu não tinha nada para onde subir, para onde pôr aquilo mais alto. Quando a malta chegava lá acima, eu pensei. Pá, esta malta vai chegar aqui. Estão cansados. Ninguém vai estar aqui a sprintar a 50 km por hora. Portanto, quando passarem aqui, na zona da meta, eu pensei. Pá, baixinho a cabeça para não baterem a bandeira. Mas quando o Pedro Branco passou a meta, estava distraído. Ele também estava distraído, cansado, obviamente. E ele enrolou-se na faixa da meta e caiu. E eu fiquei preocupado e disse-me. Pá, tu estás bem, estás bem. E a preocupação dele, o gajo do chão, caído. Estou ali ao lado daquela bocadinha. A preocupação dele. Eu ainda estou dentro do controle. Eu disse. É homem. Está. Isto sempre sobra, pá. Mas estás bem. Ele disse. Estou. 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 Está. Estou. Estou. Estou por controle, perguntava ele. Quando chegavam aí, começava uma terceira leca. Esse mendedor tem um trio, que no principio não dava pedalar. Aquilo, acho que até é água ribeira, seca. Aí, eles tinham que meter a bicicleta às costas. tinham que atravessar esse bocado da Ribeira Seca durante uns 200, 300 ou 400 metros, tudo cerrado de vegetação, uma coisa bem radical, depois apanhavam um trilho, quando já andava para pedalar, e esse trilho fazia ligação para a estrada da Barrosa, para lá para cima e para o pico da Barrosa, portanto eles faziam então esse bocado com o pesquete às costas, depois chegavam ao Alcatrão, tinham que ir marcar um ponto lá acima ao pico da Barrosa, mas sempre em ritmo de passeio, aí já não estavam a ser coronavetrados, estavam a ser coronavetrados mas, para vocês percebem, como se fosse um raio digamos, eles tinham um tempo específico nem mais nem menos tempo razoável para fazer aquilo, até porque havia miúdos já também a fazer essa leque, eu pensei muito difícil, eles iam marcar um ponto lá acima, subiram a Barrosa toda, conforme o escalão mais leques tinham que fazer, por exemplo, eu lembro de quem era um minuto, o Pedro Mendonça teve que subir lá acima, mas outro escalão abaixo dele, que não lembro quem era, esses só fizeram a última etapa, que era um contrarrelógio nos remédios, ia a descer, mas conforme o escalão, conforme mais etapas, mais leques tinham que fazer, portanto eles iam marcar então o ponto lá acima, voltavam para trás, desciam o alcatrão todo, depois nos remédios, começava a quarta leque, que era um contrarrelógio, no troço dos remédios, que é um troço muito conhecido do Rally dos Açores, e é predominantemente a descer aquilo, eu lembro do Ricardo Silva dizer, Carlos, a emoção de descer aquilo, sabendo que não vêem carros, e que aliás pode entrar nas curvas a qualquer maneira, foi espetacular, e eu ainda bem que esteste. Essa foi então a minha terceira prova. Obrigado. Obrigado.